O que é você? Eu não quero mais uma desilusão Me sofoque a dor e no coração Há coisas que quero escondir Que quero separar o fã E não pode estar fazendo você entender Que a gente um dia tem que separar Que não devemos sentir o mar Me olhe bem Não derrubimos que a verdade está em mim Eu te amo, olha pra mim Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu pego факrio Eu lembro que mesmo Eu te amo Eu para ti Eu se inteirá E quando o mar está lá na noite E não desiste essa vida aqui So drink something, so drink something Come on, come on, let's do it, come on E a cidade, nós vamos voltar a ser Hoje o dia de hoje, o som que é tão bom Está me chamando Tu chega hoje Eu chego hoje Então, não, é dança, gostando Não me esqueçam de um milho Dançando por ali, no céu, não vou dar a salão Os dançantes são mesmo sem descargar O dia, o dia, o dia O dia, o dia, o dia